A máxima, aspas, Jefinho, todo grupo foi feito pra acabar, fecha, aspas, de certo, Nego Branco, o porquê que você acha que interfere tanto na longevidade de um grupo, a ponto de você falar com um professor muito amigo do Nego Branco, que eu sei quando ele fala isso o porquê, que ele fala, mas eu gostaria que você compartilhasse com a galera o porquê que você acha quais os caminhos a serem seguidos, pra que talvez isso não possa ser uma certeza. Primeiro de tudo, eu acho que se você, você tem que tratar como uma empresa, uma empresa tem várias funções, essas funções tem que ser divididas, e todas elas são importantíssimas, só que acontece, pega um grupo de pagode, se o grupo tem seis pessoas, vão ter dois que correm pra caramba, e vai ter uma rapaziada que espera a agenda chegar. Pode até estudar o seu instrumento, mas estudar o seu instrumento não quer dizer que você tá trabalhando em prol do grupo. Sim. Você tá trabalhando na sua musicalidade. Agora... Que é o mínimo, né? Que é o mínimo, isso aí é a sua obrigação. Que é o mínimo. Claudinho Castor já diria que ter grupo é grupo. É, é uma máxima também. Então assim, a minha experiência e o que eu vejo aí também é isso aí, tem um grupo de pagode, você vai sempre encontrar um cara desse grupo na noite, correndo atrás, falando com o contratante, e o resto da rapaziada tá onde? Tá em casa, mano. Tá dando um rolê, porra. Tem aquele cara que gosta mais de dar um rolezinho com as minas. Nego, vou aproveitar que isso vai virar um corte. Você que se identifica com isso que o Nego tá falando, pode deixar aí nos comentários aí. Deixa seus comentários. Se você tem um grupo, você acha que isso acontece, reflete aí, olha pra dentro da sua rapaziada, vê se é isso mesmo, porque isso é muito importante ser observado, né, Julio? Se coça, se coça. E sabe uma outra coisa? Tipo assim, às vezes esse papo pode ser até interessante, pro cara falar assim, porra, realmente eu não tô dando ainda o meu melhor pro grupo que eu tenho. Você tá falando, eu tô refletindo aqui, mano. Eu sou um cara que eu não gosto, tá ligado? Se eu não tô trabalhando, eu não gosto de ficar na noite. Mas aí entra outras paradas. Tipo, mano, eu tenho um nenê pequeno, tá ligado? Sim, sim. Só eu, minha mulher e meu filho. Eu não gosto. E de ver e mexe eu troco ideia com isso com o Deu. Eu falo, mano, será que não tá faltando a gente sair mais na noite, botar a cara e tal? É que tem algumas coisas que... Mas você tá falando, a água já bateu. Mas é que eu acho que assim, mesmo com esse monte de interferência que a gente tem hoje, interferências boas, o filho, a esposa, a sua casa, que você é cantor, você tem que descansar também. Sim. Mas tem que ter um dia pra você fazer isso. Às vezes você não precisa tá saindo na noite também, você pode tá no seu celular, conversando com todo mundo. Porra, acordar cedo e trocar uma ideia, mano, com um contratante, velho. Sim. Com um radialista, sei lá, com alguém que gera conteúdo. Sim. Sabe, mas o que eu vejo, o que eu vejo é isso aí, cara. Tem a rapaziada que trabalha e tem o pessoal que espera a coisa acontecer. Que fica até mais tranquilo porque sabe que aquele outro parceiro tá correndo. Exatamente, fica mais cômodo. E assim, o que a gente também pode falar pra rapaziada, pra galera, é o seguinte, cara. Às vezes, qual que é o pensamento, né? Pô, vamos lá na rádio, somos um grupo aqui. Eu, Juninho e o Nego Branco. Eu sou o cantor principal, vai. Os caras não podem ter a seguinte postura. Não. Por que que eu vou na rádio se só quem fala, quem canta é o Jefinho? E daí não irem. Por quê? Depois, amanhã ou depois, não vai dar pra reclamar que, pô, só conhecem o cantor, só sabem o nome do cantor, só sabem o ponto de vista do cantor, que é a maior reclamação que tem, pô, mas por que que eu vou lá na rádio se no final das contas... Porque você tem que ir, porque o grupo é seu, porque você faz parte do grupo, porque o cara tem que saber quem toca o tantã, quem toca... E por que, na maioria das vezes, todo mundo ganha igual? Outra pergunta que eu ia fazer pra você. Do Neida. Você acha, então, que a partir disso, pelo cantor se expor, pelo cantor cantar, pelo cantor às vezes compor, enfim, ele tem que receber mais do que os outros integrantes? Acho. Acho. Mas, às vezes, não é nem só o cantor. Eu acho que quem trabalha mais tem que ganhar mais. Às vezes, é o cara do tantã. Faz o corre, vende show. Mano, esse cara, se você tá vendendo show, ele tem que ter a comissão. E essa comissão vai refletir o dinheiro dele no final do mês. Pô, o Serginho não faz os arranjos? Ele tem que ganhar mais, mano. Ele tem que ganhar mais. Quer dizer, pô, ele escreve o arranjo da parada, daí ele vai pro estúdio, daí a rapaziada não lê. E ele tem que ficar regendo lá, porque o cara não lê, ele vai perder o tempo dele regendo. A gente vai gastar mais de estúdio, porque o cara não lê. Você acha que ele não tem que ganhar mais? Mas e o começo, nego? No começo, isso não teria que ser combinado assim? Mas eu acho que o problema mora num seguinte ponto, mano. Quando começa todo mundo ralando junto, ganhando igual, e quando a coisa muda de configuração, melhora, o cara querer ganhar mais. Eu acho que assim. Tudo bem. Mas será que isso não teria que ser um combinado no começo? Mas tem uma coisa que é o seguinte. Por que que melhorou? Porque o cara que faz o corre fez a coisa acontecer. Eu acho que muitas vezes a galera nem pensa isso aí. No começo, por exemplo, eu no meu primeiro grupo, mano, eu nem pensava que um dia poderia melhorar e calhar nisso daí. Eu concordo com você. Eu acho que tipo assim, o combinado não sai caro. Mas muitas vezes no começo, mano, a galera nem imagina que vai chegar nesse ponto. E aí chega um ponto que é onde dói, que é onde é triste, tá ligado? Porque, por exemplo, eu no meu primeiro grupo, mano, teve... Porra, o Gé, eu amo o Gé. O Gé foi meu cunhado. Mano, eu falei, ou ele sai do grupo, ou então eu vou sair também. Ensaio aqui, ó, ele tocava banjo, tá ligado? O moleque do cavaco ficou doente, a gente tinha um show importante no Carioca. A gente teve que contratar um cara que tocava cavaco porque ele não tocava o show. Vamos ensaiar, vamos ensaiar. Cadê o cara? Pô, tá empinando pipa. Eu falei, ah, meu velho. Ou eu, ou ele. Ah, não, comprometimento, né? Ou eu, ou ele. É uma parada que, porra, eu sei que chateou ele e eu também fiquei triste com essa parada. Mas é isso que eu tô te falando. A gente nem imaginava, ele nem imaginava que poderia chegar a tal ponto. Mas o que eu queria comentar no meio disso daqui? Desculpa cortar a resenha de vocês. Comenta aí, põe aí nos comentários a sua opinião. O que você acha? O cantor tem que ganhar mais? Como que é? Comenta aí. É verdade. Sabe uma parada que é muito louca? Tipo assim, ó, que o cara que faz parte de um grupo, ele tem que ter na cabeça dele. Pra que isso não aconteça. Ele tem que se fazer indispensável. É, com certeza. Mas tem muito integrante de grupo que a gente sabe, mano, que é completamente dispensável. Completamente dispensável. Pô, o cara pode até ser um bom músico. Mas tem um monte de músico bom aí também. Sim. O cara tem que se fazer indispensável, irmão. Enquanto ele não é, pô, mano, quem é indispensável tem que ser valorizado. Eu acho que tem essa parada aí mesmo até pra cantor solo, tá ligado, mano? E eu falo o meu ponto de vista nesse ponto. Eu tenho uma molecada que corre comigo. Olha lá, os caras já estão mentindo aqui, ó. Tem rapaziada que corre comigo há maior tempão. E, às vezes, não é que eu não quero, eu não consigo, nego, pagar o que os caras acham justo ou o que a rua tá pagando ou algo assim. Porque é o seguinte, eu não consigo pagar o que os caras querem e eu não consigo investir no meu trampo da maneira como eu acho digna. Sim. Tá ligado? Porque tem cantor que pega o cachê todo, divide por igual pra todo mundo e tá da hora. Mas, mano, e aí, seu trampo? Você não grava uma parada? Tem como. Não tem como, mano. Às vezes, não é porque a gente não quer. É que pra poder manter uma estrutura de trabalho, a gente precisa fazer dessa maneira. E, às vezes, é até pro bem da rapaziada. Sim. Pra que a gente consiga colocar o nosso trabalho num patamar melhorzinho, que aí você vai conseguir. E aí a gente esbarra diversas vezes nessas questões do que a gente tá falando, entendeu? Às vezes, não é porque não quer ou porque não merece ou porque... Pô, mas você fez essa parada, você podia ter feito isso. Mano, mas eu fiz isso pensando numa melhoria do trampo pra lá na frente a gente poder colher melhor. Isso aí é muito difícil, mano. Mas é por isso que eu gosto de ir ser solo. Então, isso que eu ia te perguntar. Nego, você acha que... Você acha, né? Por esse seu ponto de vista da meritocracia, enfim... Sim. E por achar que, às vezes, um não se dedica mais que o outro, enfim... Que a sua carreira sempre culminou pra ser um cantor solo. Sim. Você já me falou que nunca se viu sendo, pra sempre, um cantor de grupo. A partir desse princípio, dessas ideias aí, Silvio? Com certeza. Com certeza. Sabe por quê, cara? Porque eu acho que quando você faz parte de um grupo e, às vezes, alguma coisa dá errado por conta de uma escolha que você faz ali democraticamente, no seu íntimo você vai ficar culpando sempre o outro por um fracasso que você teve. Entendi. Entendi? E eu não consigo conviver com isso. Eu acho que, tipo assim, eu tenho que ter total bônus ou ônus quanto às escolhas que eu fiz.